Tá ligado aquela mina que não te respeita? E aquele cara folgado que disse ser seu amigo Manda tudo se fuder Amigo é um caralho, amigo é um caralho Antes eu ando só, porque mal acompanhado Chega de caô, tem que ter disciplina Amigo que é amigo, não pega a sua mina Chega de caô, tem que ter disciplina Amigo que é amigo, não pega a sua mina E eu pego a visão, se liga no papo Filantragem é monstro, com seus aliados Mexeu com mulher casada, agora ninguém respeita Se fudeu, mexeu com a quebrada inteira Se fudeu, mexeu com a quebrada inteira Virou longe de droguinha, agora ninguém respeita Se fudeu, mexeu com a quebrada inteira Se fudeu, mexeu com a quebrada inteira Tô nézinha, tá no auge, agora tu me respeita Se fudeu, mexeu com a quebrada inteira Marmita Amigo é um caralho, amigo é um caralho Antes eu ando só, porque mal acompanhado Chega de caô, tem que ter disciplina Amigo que é amigo, não pega a sua mina Chega de caô, tem que ter disciplina Amigo que é amigo, não pega a sua mina E eu pego a visão, se liga no papo Filantragem é monstro, com seus aliados Mexeu com mulher casada, agora ninguém respeita Se fudeu, mexeu com a quebrada inteira Se fudeu, mexeu com a quebrada inteira Virou longe de droguinha, agora ninguém respeita Se fudeu, mexeu com a quebrada inteira Se fudeu, mexeu com a quebrada inteira O nézinha, tá no auge, agora tu me respeita Se fudeu, mexeu com a quebrada inteira Pega a visão Marmita Se fudeu